Foi aí que pediram o forró? Foi? Então receba, bebê! Já não sei se o que sinto é amor ou atração Tenho um jeito esquisito de amar esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo, ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo, ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Meu parceiro Gil Magazine Falar com sempre, viu? Eita, neném! O nome dele é Nelson Mídia Produções Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais Não quero mais saber de você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar me esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Oh, mercado Pensa em nota Pensa na pressão Pensa na pressão Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais saber de você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar me esquecer de você Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Eita por rojão O nome dele é o Alex Joga a guitarrinha Eu não vou mais chorar Pois sei que um dia a tristeza vai embora São tantas marcas do amor Que se acabou E só ficou ressentimento Entre nós dois Sofrer demais por ti Em tuas mãos entreguei o meu tesouro Você brincou e não me deu Satisfação Faltou respeito nessa nossa relação Mas tudo o que você fez contra mim Foi lição de vida Foi lição de vida Mas tudo o que você fez contra mim Foi lição de vida E agora eu quero é viver e esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor O que a felicidade não pode se dar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter A um outro alguém Como um escravo E agora Eu quero é viver e esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor Que a felicidade não pode se dar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter A um outro alguém Como um escravo Sofrer demais por ti Em tuas mãos entreguei o meu tesouro Você brincou e não me deu Satisfação Faltou respeito nessa nossa relação Mas tudo o que você fez contra mim Foi lição de vida Mas tudo o que você fez contra mim Foi lição de vida E agora Eu quero é viver e esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor Que a felicidade não pode se dar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter A um outro alguém Como um escravo E agora Eu quero é viver e esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor Que a felicidade não pode se dar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter A um outro alguém Como um escravo E agora Eu quero é viver e esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor Que a felicidade não pode se dar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter A um outro alguém Como um escravo O nome dele é Marcos Se você me ama Me leva pra cama Me leva pra cama Acenda essa chama De amor e querer Só nós dois Somos dois E nosso ninho Testemunhas Para que Nossos corpos Os corajinhos Suadinhos Suadinhos De prazer Amor Amor De ser Tua mulher Quando você me olha Amor Fico sem jeito Não sei porquê Fico toda Alepeada Quando me tocas Mesmo sem querer Quando você me olha Amor Fico sem jeito Não sei porquê Fico toda Alepeada Quando me tocas Mesmo sem querer Você Você É minha paixão Você É meu tesão Amor Meu tesão É você Meu tesão É você Amor 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 Meu tesão É você Meu tesão É você Amor 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 Coração que é amor, desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor Criou coragem pra falar de amor Um rosto grande lutador Que trabalha com o calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Vou roubar queijada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços, corte sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Diz assim, vá Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Teu amor, teu calor, valeu, foi Teu você, meu vaqueiro Teu amor, teu calor Teu você, meu vaqueiro O nome dela é tal, meu paixão Que me veste, que cuida de mim Um beijo, meu amor Há muito tempo Quando você estava comigo Eu me lembro Você cantava uma canção e me falava Lembre de mim E eu me lembro De nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você um dia embora Você falou assim Meu amor, onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir essa canção Lembre de mim De tudo que passamos Os momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre vou Sim E o tempo passou Quantos anos sem te ver Você voltou Ficou a me olhar Mas não lembrou Não me reconheceu Me aproximei E cantei outra canção Que você gostava E sorrindo você logo Me abraçava Quase que chorei Eu vou te lembrar Eu vou te lembrar Eita forrózão E perdoa, não fui santo Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Meu parceiro Cléber Tobria A turma da Garda Aquele abraço, viu? Tu me chora Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te revoltar Me perdoa, não fui santo Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abre Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você, de novo e queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abre E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento Um movimento O carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento Um movimento O carinho que a gente fez Eu peço a mão A Elson Trainer Vai a pegada Tem lá E vai Bora, Elson A turma da Trainer Oh, turma que eu amo Amiga, te pergunto Como tem passado Tem que me falar o que estava sofrendo Chorando pelos cantos Estão pelo rosto É como uma louca, louca, louca Momento que você nunca me imaginei Que tudo é por causa daquele sujeito Só tem uma amiga que sou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Quando essa mudança ia ser muito mais Porque não estava louca, louca, louca Chega de chorar Pegue essa cabeça e deixe pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás E que estava louca, louca, louca Fomenta pra mim que pelo menos tem Que vai ser esforçado e se não inventa Você vale muito mais que essa história Samba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorecia enquanto pensava Talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dóem Amores que amargam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dóem Amores que amargam Meu amigo Elber E a toda turma da vida A profissão vai pro ar Obrigado pelo carinho, viu? Ei, tá com razão Ei, ei, ei Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é puro como ar Eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Tenho sorte Você chegou No seu presente Que Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Eu não quero te perder Dou minha vida por você Dou minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou Lembrar você Tudo que eu vejo Lembra você O teu sorriso Me faz viver Viver contigo É bom demais Que sorte eu tenho Eu, rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Quero o mundo ao lado teu Dividir os sonhos meus Você não vai se arrepender Eu prometo pra você Que te amarei Que cuidarei Esse nosso amor Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Uh, 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 uh Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar E de bondades vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor O teu olhar me diz que eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Se me der quanto eu regresso, pare e penso E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera, te prometo, não me olha Depois que abrir essa porta Aí te digo, se for não volta E 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo Que você tava morando perto dela E eu confesso, eu só queria te ver Ficar com você, pra te dizer, pra te dizer Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar E de bondades vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E nos teus olhos ainda existe amor E o teu olhar me diz que eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou Mesmo que faça toda a minha vida eu te esperarei Ah, não importa o futuro Só quero você aqui Ah, sim, pensando em mim Não pensei no passado É hora de prosseguir Sem medo e viver o amor Não posso mais esquecer os teus olhos Não vou me enganar Só você, você é assim como o anjo Que ilumina o meu coração Deixa ela que ela tá toda na moderna Te pedi que me levasse a sério Construí palácios e castelhos E esperei por muito tempo antes de te ter Li, reli, semana o ano inteiro Descobri tudo isso eu sei Eu esqueci o papo que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu perto do onda, você jogando bola Você era model e adorava dançar Praia, cinema, festinhas no lar Se tá da dor, eu sou doutora Tá com frio, sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Se quer brincar, te esconder no escurinho E você é só pedir pro coração Se tá da dor, eu sou doutora Tá com frio, sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Se quer brincar, te esconder no escurinho E você é só pedir pro coração Se tá da dor, eu sou doutora Tá com frio, sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Se quer brincar, te esconder no escurinho E você é só pedir pro coração Se tá da dor, eu sou doutora Tá com frio, sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Se quer brincar, te esconder no escurinho E você é só pedir pro coração O nome dele é Silvão no Sonorização Cuida! O nome dele é Silvão no Sonorização Sou o rei da vaquejada O chocou desde menino O que é de garrote Cor do terra O bebê do banho Valeu, pois Valeu, vaqueiro No calor da vaquejada Vem com o povo brasileiro Valeu, pois Valeu, vaqueiro No calor da vaquejada Vem com o povo brasileiro Valeu, pois Valeu, vaqueiro No calor da vaquejada Vem com o povo brasileiro Minha maior alegria É festa de apartação Ao meu pai Jesus Cristo Peça a sua proteção Gacha-se mulher bonita É a minha perdição Valeu, pois Valeu, vaqueiro No calor da vaquejada Vem com o povo brasileiro Valeu, pois Valeu, vaqueiro No calor da vaquejada Vem com o povo brasileiro Valeu, pois No calor da vaquejada Vem com o povo brasileiro Pra ver a queda do boi O cabra tem que ser macho Cavalo bom e ligeiro Munha que força no braço Quem tiver botando dinheiro Traz aqui que eu desenrasco Valeu, pois Valeu, vaqueiro No calor da vaquejada Vem com o povo brasileiro Valeu, pois Valeu, vaqueiro No calor da vaquejada Vem com o povo brasileiro Valeu, pois Valeu, vaqueiro No calor da vaquejada Vem com o povo brasileiro Depressão Quem gosta dessa, meu amigo Cláudio Marcos A turma boa de Nossa Senhora da Glória Junto e misturado O nome dele é Valtinho Hora Cuida, bebê Vista mercadoria senhora Vista mercadoria senhora Eboi, eboi, eboi Eboi, 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 eboi O cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, cuisco e trovão No brilho de um raio, no cavalo, baio, na escuridão Voando, aboiando, no cavalo, alado Levando seu gado, coelho encantado Já velho e cansado, marcado, ferrado No seu coração Eboi, 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 eboi Explode a boiada do seu coração A porteira se abriu O cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu Eboi, 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 eboi É por isso que eu digo, menino Mulher, ela não entra no homem Ela apenas pratica o que aprendeu com ele Ah, se vergonha Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaça, de uma mulher comequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo, uma mulher na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaça, de uma mulher comequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo, uma mulher na bagaceira Vaquejada é um esporte, de um tonete brasileiro De forró e de vaqueiro que gosta, deixa eu negar Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Tô sozinho, tô querendo uma mulher pra xodosar Uma mulher pra xodosar Uma mulher pra namorar Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Uma mulher pra xodosar Uma mulher pra namorar Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Olha, meu parceiro, mexeu na gacinha, meu filho Chega, vem É o cara, menino É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba Que não pode deixar pra depois É o povo gritando, derruba Que não pode deixar pra depois É o cavalo, é o cavalo, é o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, é o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, 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 é Coisa boa, xilistridade Tem que respeitar, viu? A diferença iguais, menino Eu danço, forró, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Estou no amor e vou botar pra quebrar Tô de corda toda pra lá de baguitar Me dê a sua mão, princesa vem dançar Não quero ver tristeza, vamos balançar Eu venho, a noite é nossa, até o sol raiar Oh, 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 boidão Oh, que tô no meio do salão Oh, 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 boidão Tô que tô no meio do salão Minha parceira, indione, financeira, crédito real Bora, Dayane! Minha princesa, mestridade, ou vida, amanhã Mulher tem que ser bonita, rouba, busca, gostosa e boa Seja loura ou morena, não tem nada sem coroa Um funese de bumbum, sendo na medida exata Digo assim, mas foi mulher Vou acabar sem vergonha É tchaca, tchaca, namo, tchaca, 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 namo, tchaca, 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 namo, tchaca, tchaca, botou pra voar as casacas Deu um nome de degraixa Ô meu menino Ai! E o tocador mandou, mandou Dançando na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar Eu já dancei pra mim em Olinda Em Salvador foi a Proxé Dancei forró na Paraíba No Belém foi Merenguer Mas meu bem como é gostoso Bruçando na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançando na ponta do pé O tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançando na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançando na ponta do pé dançar Eu já dancei com o Iê Dancei com o bicho de pé Já dancei com o galo seco Eu já dancei com o chulé Mas, meu bem, como é gostoso, dança na ponta do pé Fui um forró pra cá do Caicó, ninguém botou Fui um forró pra cá do Caicó, ninguém botou Ninguém botou no forró, 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 botou Seu Malaguias, Maria Benta Quase me mata, consultava da perneta Zé Caxanga, era o tocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró, botou 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 Quem tem um avião? Só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morem na faceira do cabelo cacheado Seu laço de vida já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado E agora, e agora quero ser seu namorado É, pessoal! Cheira de trindade, ao vivo! Escorro o suor do meio-dia Aliviando a melodia E pensa-se, ah, com o gole da cabaça Passa a sede, mas não passa O jejum, o jejum do ar O sol esquenta a minha cabeça Virgem Maria, não esqueça Também de esquentar Com meus beijos, minha vida E o sorvete da comida E sobrou de um jantar João, acabou-se a farinha O que era o zene da cozinha O feijão, o buio e o jade Pai, traz um vestido de chita Eu quero ficar bonita Bonita que nem o Matheus Cheira de trindade Cheira de trindade, ao vivo! A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar o corpo do nosso sertão Acordar ouvindo o chucalho da reis A gente bem podia se juntar de vez Pra de manhã no curral Pra de manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar varrendo o muro do nosso quintal Colher, tomar de cebola Banho de açude, almoçar De leite, um bão, banho de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar A gente bem podia se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar o corpo do nosso sertão Acordar ouvindo o chucalho da reis A gente bem podia se juntar de vez Pra de manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar varrendo o muro do nosso quintal Colher, tomar de cebola Banho da açude, almoçar De noite, um bão, banho de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite, um bão, banho de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar Vou contar uma história Do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo Eu dei-lhe o nome campeão Você tuviste-me Do cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo E a do valente era medroso Fazia o que eu mandava Subia sem encerração E em todas vaquejadas Eu era sempre o campeão Fazia o que eu mandava Subia sem encerração E em todas vaquejadas Eu era sempre o campeão Ei, Lampião Ei, Lampião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Mas um dia o destino Fez a gente separar Eu estava adivinhando Na pista não entrar Uma anovilha assassina Que jogou logo pro chão Com seus chifres afiados Veio em minha direção Em defesa eu estava Saí de lá no alazão E a anovilha assassina Acertou seu coração Ei, Lampião Ei, Lampião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Ei, Lampião Ei, Lampião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Ei, Lampião Ei, Lampião Ei, Lampião Ei, Lampião